Olá, maternal 2, tudo bem com vocês? E aí, me contem como foi o feriado de vocês? Brincaram bastante, ganharam bastante presente, é? Muito bem, então agora vamos cantar uma música que fala sobre as vogais, vocês se lembram quais são as vogais? A, E, I, O, U, muito bem, então nós vamos cantar a música e logo após vamos realizar a nossa atividade, vamos lá? Há umas letrinhas que são muito especiais, elas são as vogais e gostam de cantar Se buscamos juntos palavras com A, com certeza aparecem por aqui e por lá Se buscamos juntos palavras com E, por todos os lados vão aparecer Há umas letrinhas que são muito especiais, elas são as vogais e gostam de cantar Há, E, I, O, U, elas são as vogais e gostam de cantar Há, E, I, O, U, elas são as vogais e gostam de cantar Se pensamos juntos palavras com I, com certeza as temos bem perto daqui Se também buscamos palavras com O, vamos ver quem foi que as encontrou Na ilha um inseto, uma ideia imaginou Pousou-se no objeto e a oceana observou Há umas letrinhas que são muito especiais, elas são as vogais e gostam de cantar Há, E, I, O, U, elas são as vogais e gostam de cantar Se buscamos juntos palavras com U, não vamos precisar de nenhum guru E assim está acabando esta canção, com todas as vogais, A, E, I, O, U Unicórnio, o quelele e o uniforme é com U Cinco letras engraçadinhas, A, E, I, O, U Há umas letrinhas que são muito especiais, elas são as vogais e gostam de cantar A, E, I, O, elas são as vogais e gostam de cantar A, E, I, O, elas são as vogais e gostam de cantar E aí, gostaram da música? Dançaram direitinho? Então agora pega pra mim o livro de vocês, o Sabichão E abrem pra mim na página 40, bem nessa página aqui, ó Certo? Aqui nós temos uma brincadeira das frutas Vamos ouvir? Prestem bastante atenção na historinha, na brincadeira A, A, A Minha fruta preferida é o maracujá E, E, E Minha fruta preferida é o maracujá Minha fruta preferida é o abacate I, I, I Eu prefiro o abacate O, 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 O Eu gosto é de morango U, U E eu gosto do casu Então, vocês se lembram que nós, as vogais, né? Que é A, E, I, O, U, né? Então, a palavra maracujá termina com a letrinha A A palavra abacate termina com a letrinha E A palavra abacaxi termina com a letrinha I A palavra morango termina com a letrinha O E caju termina com a letrinha U Nessa atividade aqui, vocês vão fazer aqui o seguinte Vocês vão desenhar pra mim nesse espaço aqui, ó A fruta preferida de vocês, certo? Qual é a fruta preferida de vocês? E nesse espaço aqui, ó Com a ajuda da mamãe e do papai Vocês vão escrever o nome da fruta preferida de vocês Se for o morango, vocês vão desenhar aqui o morango pra mim E vai escrever aqui a palavra morango, certo? Caprichei na atividade de vocês, tá bom? Aquele abraço bem forte Meu beijo Tchau E até amanhã Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos com saudade do Tio Ando? Tio Ando tá morrendo de saudade de vocês, hein? Hoje o Tio Ando trouxe essas brincadeiras bem divertidas A gente vai brincar com isso daqui, ó Tá aqui atrás, ó Tio Ando fez e preparou as brincadeiras bem maneiras Bem legal quando a gente tá brincando, hein? Vamos lá então Primeiro vamos fazer o nosso alongamento Puxa o bracinho lá em cima, ó Conta Um, dois, três, quatro, cinco Vamos ao outro lado Um, dois, três, quatro, cinco O outro lado Um, dois, três, quatro, cinco Puxa aqui a perninha, ó Puxou Faz a perninha só assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Puxou O outro lado Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Bora, ó Levanta o joelho Lá em cima O joelho lá em cima Um, dois, três, quatro, cinco Lá atrás Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Vamos apagar vocês dez polichinelas Dez polichinelas pra gente ficar bem rápido, hein? No três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Cinco, seis Sete Oito Nove Dez Beleza Tamo preparado pra nossa brincadeira, hein? Vamos lá Vamos com a gente lá brincar, valeu! Olá galerinha, tudo bem? Vamos lá pra nossa brincadeira de hoje? Nossa brincadeira hoje, ó Tio preparou aqui, ó É as cores Vamos ver quem é que é o mais rápido aqui, ó Pra pensar e ver qual é as cores certo, ó Aqui a gente tem a cor Aqui a gente tem a cor Verde Azul A preta E a amarela E olha, observa que bem no meio dela aqui, ó A gente tem uma tampinha E aqui o nosso convidado que é o Brian E a Maria Cada um aqui com um cone, ó E eu vou falar as cores As cores que eu chamar Vai ter que bater na cor que eu chamar, hein? Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá, Maria Vamos lá, Maria Prepara, hein? E... Amarelo Verde Azul Preto Verde Amarelo A minha até aqui, ó Ihhh A minha não foi muito grande não, hein? Vamos ver como é que vai sair a deles, hein? Vamos lá, hein? Prepara Valendo! Vai, Maria Faz o céu também, Maria Quem tá ganhando? Ninguém Tem que fazer a torre mais alta Tem que terminar Ah, quando terminar Quando terminar de fazer a torre mais alta, então é Eu tô... Eu tô... Ihhh Caiu Mais altona Mais altona Eita que tá ficando alta, hein, Brian Eita que tá ficando alta Eita que tá ficando alta Tá ficando alta Ihhh Caiu Beleza Beleza Beleza, criança? Vira aí como é que é a brincadeira Aqui eles conseguiram fazer a torre bem alta, hein? Quero ver vocês também fazendo a de vocês aí, hein? Valeu Tchau, tchau